Você não tem o que reclamar Tem duas camas pra suar Com ela mãos dadas Comigo, sigilo Fala que vai terminar, mas nunca acaba Então deixa que eu mesmo acabo com isso Eu vou deixar um arranhãozinho Nas suas costas pra ela saber Que não é só ela que faz nome com você E não é só ela que faz nome com você Eu vou deixar um arranhãozinho Nas suas costas pra ela saber Que não é só ela que faz nome com você E não é só ela que faz nome com você Você não tem o que reclamar Tem duas camas pra suar Com ela mãos dadas Comigo, sigilo Fala que vai terminar e nunca acabar Então deixa que eu mesmo acabo com isso Eu vou deixar um arranhãozinho Nas suas costas pra ela saber Que não é só ela que faz nome com você Que não é só ela que faz nome com você Eu vou deixar um arranhãozinho Nas suas costas pra ela saber Que não é só ela que faz nome com você E não é só ela que faz nome com você Já tinha um arranhãozinho E tinha um arranhãozinho Respeita o pai das crianças E não é só ela que faz nome com você